Música Oi, eu sou a Ju Eu sou a Gabi E hoje nós estamos aqui na Escola de Arte Para cumprir as seletivas do Show de Talentos 2012 Música Música Oi, você vai fazer a Juca de Arte Você vai fazer a Juca de Arte Mais ou menos O que você vai querer fazer a Juca de Arte Eu vou tocar violão O que eu vou perguntar para ele agora? Que música você vai falar? Que música você vai falar? Eu não conheço Música Música Oi, o que você fez sobre a Juca de Arte A Juca de Arte Acontecia a seletiva do processo de ser popular instrumento E no mesmo momento eu acabei de fazer duas peças Uma para a Suca de Arte E outra para a Contrabaixa Leia E você acha que você foi bem? A primeira sim, a segunda foi tão bem E cadê o papelzinho amarelo? Música Sim, você não recebeu o papelzinho amarelo? Sim, eu não recebeu o papelzinho amarelo Então que diga que você não passou Que pena gente, ele não passou Ele não recebeu o papelzinho amarelo Música Música Como é que estão sendo aqui as seletivas para o show de talentos? São bastante interessantes Tem pessoas de diversas idades De diversos cursos diferentes Inclusive nós estamos nos surpreendendo com alguns alunos que a gente nem conhecia Que tocavam e tocam bem Isso é uma surpresa agradável e a gente espera que isso seja o resultado desse evento Qual vai ser a apresentação de vocês? A nossa apresentação vai ser um rap E como é que está a expectativa aí? E como é que está a expectativa? E como é que está a expectativa? A gente está muito nervosa Sim, não estamos A gente está bem tranquila Música Eu não vejo problema E se apaixonar Tanta gente Esse colégio é enorme Mas pra rachar O que você precisa é de Só de penteiro renovado Isso aqui é enganar E ficar foder Não pode ser o fato Quem sabe Eu sou assim 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 Eu sou Eu sou assim Eu sou Eu sou Eu sou Como é o processo de avaliação de vocês aqui? O item principal é a performance do músico, a afinação, a dificuldade da peça também. São índices que são basicamente essenciais na apresentação dessa categoria. Então a gente avalia basicamente nesses itens. Vai ser difícil para nós os jurados separar quatro para a final no domingo. Bom pessoal, essa foi a seletiva do Show de Talentos 2012. E o resultado você vai saber em breve. Até lá!